Você consegue encontrar o emoji diferente nesses oito jogos divertidos? Bem-vindo ao canal Vivamente! Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os próximos jogos. Vamos lá! Número 1. Encontre o emoji diferente. Número 2. Consegue encontrar o diferente? Número 3. Qual é o emoji diferente? Número 3. Encontre o emoji diferente. Número 4. Dois emojis estão diferentes. Você consegue encontrar? Número 5. Encontre dois emojis diferentes. Número 6. Consegue encontrar os dois emojis diferentes? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Número 7. Agora os emojis estão girando. Você consegue encontrar o diferente? Tchau, tchau. 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 Tchau.